Fala players, trazendo hoje novamente Angel Saga, já deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. Vamos ver onde que nós paramos aqui, recompensa diária. Beleza, estamos ainda no capítulo 1 do game, provavelmente o capítulo 1 só vai acabar quando chegar ali no boss, né? Cara, tinha um jogo que tinha uma música igualzinha desse jogo aqui velho, chamava Kart, é o jogo. Ok, vamos lá, vamos dando continuidade aí. Achei esse game bem interessante, por isso que eu tô trazendo ele mais vezes aqui. Ver até onde que eu chego nele, né? Subindo mais um. Ok, tem mais bicho ali. O bicho ali parece uma ratatada. Ratatada meio zumbi. Vamos subindo aqui. Fire Jenny é o boss da vez aí. Acho que é interessante eu correr daquele fogo que tava ali, né? Vou pegar aqui essa recompensa e entrar no portal novamente. Recompensa adquirida. Então vou procurar sempre o lado da batalha aqui, porque eu não sei o que que é aquelas moedas, se é algum tipo de recompensa ou o que que é. Tá, aqui passamos, né? São cinco waves, ou seja, tem que entrar em cinco áreas e talvez tenha um boss aí na área final. Eu não sei se é toda a área que tem boss. Vamos descobrir. Se tiver de novo, provavelmente é em todas. Aumento a taxa crítica em 10%. Quando atacado, a taxa crítica é duplicada por 5 segundos. Isso aqui é interessante, porque quanto mais baixo tiver minha vida, mais dano eu vou dar. Apesar de minha vida não tá caindo tanto ainda, mas acho que alguma hora vai cair. Vamos pra Wave 4. Wave 4. Esse primeiro capítulo é bem fácil, é mais pra você pegar o jeito do game. Mas se você ficar parado, é provável que você perca, né? É bom se mexer. Olha o boss aí. Caramba, velho. Levamos o bichão, acho que toda a área que a gente vai mesmo de batalha, acho que tem boss sim no final. Vou pegar esse negócio de fogo aqui. Mega Fire. O que que é isso aqui, mano? Só tinha um caminho pra escolher. Recupera instantaneamente 40% de vida, subo nível de habilidade. Qual delas? Velocidade de ataque. Vou atacar mais rápido então. Acho que era melhor das opções, apesar que eu acho que eu não li todas. Não lembro tudo que eu tenho ali. Olha só como a vida tá caindo já agora. Caiu muito. Quanto bicho. Aqui eu sobrevivi bem nessa área. Vamos pra área 3 agora. Vamos lá. Vamos aqui entrar nesse portal. Calma. Mais um poder pra escolher. Vingança. Vamos aumentar nosso ataque em 20% aí vai. Acho que é melhor. Vamos aumentar. Mad Imp. É o bicho da vez. Levamos? Levamos. Foi fácil esse boss aqui. Nosso poder tá 9. Parece que agora é um pacote aqui, né? Vamos entrar e ver o que que é isso. Um trambiqueiro parece. Apenas um skill card pode ser comprado. Diminui o resfriamento da habilidade em 10%. Quando atacado a taxa de crítica é multiplicada. Mata santariamente um monstro no primeiro acerto com 5% de chance. Dispara um laser poderoso que causa 65% de dano. Tá, como que eu saio aqui da loja? Não dá? Dá pra comprar essa armadura também aqui, né? Tá, como que eu saio daqui? Como que eu equipa a armadura também? Será que é automático? Bom, não sei, mas vamos lá. A última fase antes do boss. Do capítulo 1. É provável que eu não vou enfrentar esse boss hoje. Subir o nível da habilidade. Vou continuar. Acho que vou balancear, aumentar um pouco da vida também. Bem importante, né? Legal, legal. É, vai ter que ser o boss hoje então. Não, na verdade não. Vou deixar o boss pro próximo vídeo. Então é isso, players. Esse foi Angel Saga. Mais um episódio aí. Então é isso. Valeu, falou e até mais.